Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então galera, hoje eu vim aqui falar de um assunto bem legal com vocês, que é sobre diluidores, tá? Eu tenho vários diluidores aqui, tá? E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre esses diluidores. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é tipo, Cláudia, o que que é um diluidor? Pra que que um diluidor serve? Como é que eu posso usar um diluidor como você usa um diluidor? O diluidor, gente, como ele já diz, ele tem a função de diluir maquiagem. Então o que que acontece? Às vezes você tem uma base que ela é muito grossa, que ela é muito densa e você quer deixar ela um pouquinho mais leve pra usar ela no dia a dia. Então você pode pegar um diluidor desse, colocar algumas gotinhas na sua base e ela vai ficar mais leve. Outra função do diluidor, sabe aquele rímel que você tem que tá extremamente seco e... mas você sente que tem um pouco de produto ainda, mas tá seco, secou? Então você pode vir com umas gotinhas também dentro do rímel e aí você coloca e aí você recupera aquele rímel. Outra coisa, é... tem uma coisa também que é bem bacana, é você pegar o diluidor e você diluir, por exemplo, é... delineadores, como o delineador da Inglot, como o delineador da Dalla. Você pode estar diluindo também, deixando mais emoliente aquele diluidor pra você tá trabalhando. E N coisas que você pode tá fazendo com o diluidor. Então o diluidor, gente, ele serve pra isso. Ele é um produto que ele serve pra você tá deixando os produtos numa consistência mais leve e mais líquida, tá bom? Então, resumindo, o diluidor serve pra isso. Então hoje eu vim falar com vocês sobre algumas funções dos diluidores. Vamos lá. O diluidor, que nem eu falei pra vocês, vocês vão conseguir diluir base, diluir corretivo, corretivo mais denso, bases mais densas, deixar mais líquidas. Vocês vão conseguir também tá fazendo uma... Por exemplo, você tem uma sombra que ela é uma sombra em pó e aí você quer fazer ela uma sombra cremosa. Você pode raspar um pouquinho e aí você vem com o diluidor, coloca o diluidor e aí você faz uma sombra cremosa. Com essa sombra cremosa você pode também tá utilizando pra fazer o quê? Um delineado de gatinho colorido. Então dá pra você fazer essas coisas e recuperar as maquiagens. Uma coisa que eu acho super bacana no diluidor também é a questão do diluidor deixar a maquiagem à prova d'água. Pega de quem, maquiador, que tá começando? O que que acontece? Quando você tá começando e iniciando na profissão como maquiador, você não tem todos os produtos. Lógico que a gente gostaria de ter, né? Mas a gente não tem. Então você ter um diluidor é um produto coringa pra você ter na sua maleta. Por quê? Alguns diluidores eles deixam a maquiagem à prova d'água. Então o que que significa? Quando você tem um diluidorzinho desse que deixa a maquiagem à prova d'água, você pode usar, por exemplo, um delineador em gel mais baratinho e usar o diluidor pra deixar ele à prova d'água. Você pode usar uma base mais baratinha e tá deixando ela à prova d'água. Então tudo que você usar com esse diluidor vai ficar à prova d'água. Então vai perfeito. Tipo, resolve os seus problemas. Porque a gente como maquiador precisa de produtos que tenham resistência, né gente? Que resistam um bom tempo na pele da nossa cliente. Então maquiador, pega a dica. Tá sem dinheiro, não tem todos os produtos que você precisa ter, tá precisando investir nesse momento uma quantidade menor em produtos um pouquinho mais baratos, compre um diluidor. Ele vai ser aqui, tá? Eu trouxe pra vocês os meus vidrinhos vazios da Ana Paula Marçal. Eu guardei, gente. Tô guardando os vidrinhos pra vocês verem como eu gosto desse diluidor. E trouxe também o diluidor da Make More, que eu acabei de comprar, tá bom? Eu acho que fala assim. Comprei também, trouxe aqui também pra vocês o meu Duraline, tá? Que foi o primeiro diluidor que eu tive. E trouxe também o SOS da Bruna Tavares. Então aqui, gente, eu trouxe quatro diluidores, tá? Porque aqui são dois vidrinhos da Ana Paula. Trouxe quatro diluidores pra vocês conhecerem. Esse aqui, o tipo de diluidor que eu gosto é aquele tipo de diluidor que ele não tem a consistência de óleo. Porque, vamos lá, esse SOS aqui da Bruna Tavares, eu não gostei muito dele. Por quê? Porque ele tem essa consistência de óleo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ah, tá, gente. Ele é um produtozinho que ele é, tipo, como se fosse água. Mas, ó, no caso desse aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ele tem tipo uma consistência de óleo, ó. Ele tem tipo uma consistência de óleo. Eu não gosto de diluidor assim. Tanto que esse aqui eu acho que já tem uns dois anos que eu tenho ele. Eu gosto de diluidor que ele é assim, ó. Deixa eu tentar, deixa eu pôr pra cá agora. Ele é um diluidor que ele não tem óleo. Mas aqui vocês não vão conseguir ver. Ele é tipo como se fosse uma aguinha. Esse aqui, ó, ele é como se fosse uma aguinha. Ele não tem óleo. Eu misturei os dois. Mas eu acho que dá pra vocês terem uma noção, ó. Como esse aqui já deu uma secada e esse aqui tem um aspecto bem mesmo de óleo. Eu não gosto de diluidor que tem esse aspecto de óleo. Por quê? Porque eu sinto, eu, Cláudia, sinto que ele não deixa a maquiagem tão resistente e também eu sinto que ele, sei lá, na minha pele mesmo que é oleosa, eu sinto que deixa a pele oleosa mais rápido. Então eu não gosto desse tipo de diluidor, tá bom? Eu gosto de diluidor que ele tem um aspecto mais de aguinha. Tipo, igual esse, ó, da Make More. Eu gosto desse. Esse aqui da Ana Paula Marçal, eu sou apaixonada nesse diluidor. A consistência dele, o aspecto dele é igualzinho uma água. E, gente, pensa no... Não tem mais, ó. Mas pensa num diluidor bom. E esse diluidor, gente, ele custa R$69,90, tá? Da Ana Paula Marçal. E ele deixa a maquiagem à prova d'água, como eu falei pra vocês. Então, se eu tivesse um diluidor que eu fosse indicar hoje pra vocês, eu indicaria o da Ana Paula Marçal. O da Make More eu tô testando ainda, então por isso que eu não vou indicar pra vocês ele, porque é teste que eu tô fazendo. O do SOS, eu não gostei tanto assim. E o Duraline, ele é maravilhoso. Ele é um diluidor importado, tá? Ele é maravilhoso mesmo. Ele deixa a maquiagem à prova d'água. A consistência dele, ele já é um pouquinho mais denso, tá? Ó, ele é um pouquinho mais denso, mas ele também não tem consistência oleosa. E ele é mais densozinho, tá vendo? Ele é mais denso. Só que ele custa em volta de R$110. É um produto importado. Então, querendo não, você tem um pouco mais de dificuldade de estar encontrando. E esses aqui, que foi uma maquiadora que criou Ana Paula Marçal, ele é maravilhoso. Então, eu falo assim que ele é o duper perfeito. E as alunas terem um diluidor. Hoje no mercado a gente tem N diluidores. Esses aqui são os que eu mais conheço, são os que eu já tive contato, que eu tenho experimentado, que eu já experimentei. Então, são os que eu gosto. Mas se vocês tiverem alguma dica aí de diluidores que vocês gostem também, que tem esse aspecto mais de água, deixa aí embaixo nos comentários pra eu também tá conhecendo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida de diluidores ou de qualquer outra coisa, ou um vídeo que vocês queiram ver aqui no nosso canal, deixa nos comentários. Curte esse vídeo, gente. Se inscreve no nosso canal que tá começando agora, mas que tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Espero realmente que vocês tenham gostado. Ótimo Natal pra vocês e Ano Novo. Deus abençoe a vida de vocês.